O Robert está tentando se mexer aqui pela esquerda, o Wellington viu, tocou para o Robert, chegou na área, bateu cruzado, o Jameli dominou! Goooool do Santos de Jameli! Caiu a bola para o Wellington, abertura para o Kamandukaia, ficou na cara do Tafarel, passou pelo Tafarel! Goooool do Santos de Kamandukaia! Alcir tenta levar a bola para o fundo, consegue o cruzamento, olha o Reinaldo, sobe o Galo, faz o desvio, vem a sobra! Goooool do Atlético Mineiro de Cleiton!